Amigos que acompanham a princesinha do cara ali, Serra Branca recebeu Barriguda em casa e ficou assim, dois para Serra Branca e dois para Barriguda, nós estamos aqui com o Flávio, que o Flávio saiu logo no primeiro tempo, se não me engano saiu logo no primeiro tempo machucado, mas ele vai falar sobre esse jogão de hoje, Serra Branca e Barriguda, dois para Serra Branca e dois para Barriguda. Eu saí logo ali no mesmo tempo, entrando na virilha, logo no aquecimento ali, eu que se enfiei, mas entrei em campo e pensei que ia aguentar, mas aguentei, saí logo, pedi para sair, e o jogo dele foi bom, foi tranquilo, dois times bons, querendo na vitória, você viu que foi um jogaço, tanto teve chance de ganhar, como qualquer time de Serra Branca com Barriguda tinha chance de ganhar, e tá bom, deu um empate para a cara lá, foi bom também para os dois. Flávio, você que trouxe nova contratação para a equipe da Serra Branca e o zagueirão hoje veio fazendo nome, o Mike veio fazendo nome, e você com essa contratação para Serra Branca, o que foi que a torcida disse quando você fez a reunião aqui? Ah, a torcida se animou ali, se amou ele mandando melancia, né, vai disparar, brincadeira, né, mas foi bom, o Mike é um jogador nosso que eu chamei para o time nós, vem muito acrescentar o time nós, tanto tem jogo de volante, como é um goleiro também, vai, vem aí para acrescentar o time nós, como vai ter mais três peças, também vem acrescentar o time nós aí, logo logo vem mais três peças para organizar o time, melhorar o time, né, que nós temos pressão de reforço. Aí sabe, você acabou de ouvir a palavra de Flávio, é o dirigente da equipe de Serra Branca, e aí ele que faz as contratações e trouxe o zagueirão Mike para a equipe de Serra Branca, e hoje fez o primeiro jogo e assim saiu com empate, com barriguda, 2x2.